Se você corta esse cabelo, eu olho pra você ser melhor. Esse é o Laris, eu... Esse cabelo tá um terror, velho. O seu tá bonito. Se você corta esse cabelo, velho. O que é lindo? É lindo. Ah, mentira! Sabia que ela ia sair. Quem sabe o príncipe virou chato? Eu sou o poeta e não aprendi a amar. Eu sou o poeta e não aprendi a amar. Pover é não viver a realidade. E eu ainda tenho uma tarde inteira. Sabe, ainda sou uma garotinha. Caraca! Tinha que sair do banho. Aí a gente vai adivinhar. Ah! Não! Mentira! O DJ tá de sacanagem! É da Carolina! Pela primeira vez! Que loucura! Não é que eu queira reviver nenhum passado. Nem virar o sentimento revirado. Mas toda vez que eu procuro uma saída. Acabo sem ir sem querer na tua vida. Não é que eu procuro uma saída. 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 A CIDADE NO BRASIL